Olá, eu tô na maior... Eu tô na maior visada na parede aqui, ó. Eu decidi logo aqui esse tijolo, né, né, né? Ele quer uma listrinha no meio aqui, tá, peraí? Ele quer falar, ele quer... Fala, pessoal que acompanha a nossa série de Minecraft aqui, é o Márcio. Fala aí, galera, e aqui é o GeraCraft. Salve, galera, aqui é o Gui. Semana passada a gente encontrou um laboratório secreto do Professor Y. E a gente ficou muito entusiasmado com aquilo. Inclusive, se você ainda não assistiu aquele episódio, corre lá e vê o que tinha dentro daquele laboratório secreto. Era um laboratório secreto. E a gente ficou muito empolgado com o lance de laboratórios e tudo mais. E decidimos pensar um pouco mais em como construir poções aqui dentro do Minecraft. Explorar um pouco esse cenário que a gente ainda não viu aqui dentro. Porque já que o Professor Y tem um laboratório secreto, Provavelmente, poções pode estar envolvido aí no nosso processo de encontrar o nosso querido Professor Y. Querido e misterioso, né? Cadê esse professor? Vocês conseguiram encontrar algum rastro deles por aí? Não, cara. De nada, não. Então a gente vai construir aqui um tutorialzinho com vocês. Um rapidinho. Com exceção do laboratório gigante flutuante, nada. Nossa, e naquele laboratório tinha inclusive livros assinados por ele. Mas a gente chegou tarde, ele já não estava mais lá. E vamos ver o que a gente consegue fazer para ir atrás desse professor. E eu acredito que poções pode ser também um bom caminho para a gente ter mais informações. Para a gente conseguir inclusive explorar outros espaços, né, Professor Y. E é claro, explorar outras coisas aqui dentro do jogo. Como entrar embaixo d'água, que a gente ainda não explorou nenhum coral. Algumas coisas assim. Tem uma fortaleza embaixo d'água, não tem? Eu acho que é melhor. A maior construção gerada automaticamente pelo Minecraft é aquela fortaleza. É, então a gente vai ficar bem boladão de poção aqui. E o Marcola ali vai mostrar para vocês como que a gente faz algumas poções. E a gente vai começar a usar aquela nossa sala ali de poções encantamentos. Para começar a construir tudo que a gente precisa de poções. Vamos lá, Marcola? Vamos lá. Então vamos lá, ó. Para os meus iniciados da poção aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Já se inscreveu no canal? E dê um like. Dá um like nesse vídeo, turma. Porque hoje você vai aprender. Se você não sabe o que é poção, você vai aprender tudo sobre poção nesse episódio de hoje. E é claro, compartilha com seus amigos. Porque essa jornada à Procura do Professor Y tá sensacional. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer uma poção. A gente precisa de água. A gente também vai precisar esquentar. Então para isso que a gente pegou aquele monte de Blazing Rod no Nether. E a gente tem que ter fungo do Nether. Que é por isso que a gente tem a nossa plantaçãozinha aqui do lado de fundo do Nether. Então a gente vai vir aqui no nosso suporte. Antes tem que craftar essa vara de Blazing Rod de Chama. Então a gente vai usar ela para esquentar o suporte de a tá quente, tá vendo? E aí colocando um fungo aqui em cima e a garrafa d'água embaixo. A gente vai criar a base para fazer a nossa poção. Vocês querem começar com poção de quê? Vamos começar com poção de visão noturna. Porque pode ser uma poção bem interessante aí para a gente encontrar coisas no escuro. Opa! Para respirar debaixo d'água seria bem útil também para pescar uns peixinhos, né? Para matar eles. É, depois você faz... A segunda pode ser de respirar debaixo d'água. Bom, para fazer a divisão noturna. Então a gente vai pegar essa garrafa d'água aqui que já virou poção estranha e vai colocar uma cenoura dourada. A lógica disso eu não sei. Acho que é aquele negócio que o pessoal fala que eles vêm para a vista. Cara, é verdade. Nunca pensei. Por que, cara? Vitamina A. É vitamina A, não é? Por que cenoura dourada visão noturna? Você está falando, eu acredito. Você nunca viu um cavalo usando óculos, né? É, tipo isso. Então temos aqui já três poçõezinhas de visão noturna, ó. Ah, legal. Pelo que eu vi aqui, poção de visão noturna. Visão noturna três minutos significa que quando eu tomar essa poção, eu vou ficar com três minutos com o efeito dela, certo? É, se você me der ela aqui, eu ensino a fazer ela ficar por oito minutos. Então mostra aí. Pegando ela e colocando aqui no... Qualquer poção, na real, que você fizer isso vai ter o mesmo efeito. Se você colocar ela no suporte de poção e adicionar redstone, a redstone amplifica o poder da poção e a poção fica mais forte. Ela dura mais tempo, né? Ela não fica mais forte. Então a redstone aumenta a duração da poção e aí ela vai pra oito minutos em vez de três. Oito minutos. Que é exatamente essa poção que eu tô jogando pra vocês agora. Visão noturna, oito minutos. Legal. E tem como deixar ela mais forte também? Mais forte em que sentido? Deixar lá, sei lá, visão noturna dois, visão noturna três, não sei. Acho que não tem, acho que é só tem. Mas se eu pegar uma poção de visão noturna, que nem essa minha aqui, e eu adicionar olho de aranha fermentado... Cara, olho de aranha fermentado. Que é o bagulho mais nojento desse jogo. É tipo Yakult de olho de aranha. Olho de aranha eu faço matando aranha, né? E fermentado. Fermentado, você tem que misturar ele com cogumelo e açúcar. Nossa. É, forma um olho de aranha fermentado. Se você colocar olho de aranha fermentado na sua poção de visão noturna, que é o que eu vou fazer com a minha aqui, ela vai se transformar. O que você acha que ela vai se transformar, Jerônimo? Nossa, vai se transformar com olho de aranha, cara. Fermentado. Olho de aranha fermentado numa visão noturna. Não faço ideia. Olha pra mim. Tá me vendo? Tô te vendo. É. E agora? Tem só uma armadura flutuando. Tem só uma armadura... Caraca, eu passo... Você ficou invisível, mano. Ficou o capacete... Deixa nada, deixa nada na mão. Deixa nada na mão. É, mas fica uns redemuninhos ao seu redor, assim. Fica uma folhinha saindo. Ah, dá pra você viver ainda. Mas calma aí, você... Se você tiver a poção de visão noturna e adicionar o olho de aranha, ela vira invisibilidade, é isso? Vira invisibilidade. Na realidade, funciona assim. Se você tiver a poção de visão noturna avançada, ela vira invisibilidade avançada. Se for na normal, vira invisibilidade normal. Entendi. E se você tiver invisibilidade normal, depois dá pra transformar ela em avançada? Com o redstone, sim. Mas você vê a gente normal. Você tá vendo a gente normal. Eu tô vendo vocês normal. Entendi. Só você fica flutuando. Inclusive, deixa eu fazer um teste. Eu acho que quando eu tô invisível, nem os mob me atacam. Mano, eu tô... Eu tô abraçado num creeper aqui. Bom, o que mais a gente vai fazer de poção legal? Vamos ver. Faz de respirar embaixo d'água aí. Respirar embaixo d'água, você usa o Baiacu. Cadê a poção de respirar embaixo d'água? Calma, calma. Essa aqui, ela dura três minutos. O que mais? Se vocês querem, fala pra mim. Se tiver de velocidade, eu consigo usar a velocidade debaixo d'água também? E nadar mais rápido? Ou não, é só correr de velocidade? Nunca testei, a gente pode testar. Enquanto isso, eu vou nomear o meu gato aqui, enquanto você tá fazendo outra poção. Agora que eu vi que a minha etiqueta tá aqui, eu vou dar um nomezinho. Finalmente, pro meu Gerakete. Cadê o meu gatinho bonitinho? É esse daqui, ó, com o codeirinho azul. Então agora, eu te nomeio Gerakete. Que da hora. Gerakete. Ficou com o nomezinho em cima, cara. Gerakete, testa aqui essa poção de agilidade. Pega aí, pega aí, pega aí. Cadê a outra, Marcola? Ah, agilidade. Veneno, pô. Tá escrito aqui, veneno, poção de agilidade. Ah, droga. Pro lado do meu peito. Vacilão. Vim aqui, ó, que tá escrito qual que é o efeito que dá, ó. Veneno. E eu vi uma poção verde. Eu falei, é verde de agilidade. Eu pego aí na corrida, Gerakraft. Meu nome é Barry Allen. E eu sou o homem mais rápido do mundo. Tá rápido mesmo, caso não te alcança. É... Ô, Marcola, mas você colocou aqui essa poção. E se eu quero colocar a poção em você, em vez de em mim? Ah, muito bom. Então aí você tem que fazer isso aqui, ó. Tem que pegar uma pólvora e transformar ela numa poção arremessável. Ah, interessante. Tem poção de veneno 2 arremessável. Poção de veneno 2 arremessável é um negócio... Bravo. Forte. Eu tô na maior brisa ali na parede aqui, ó. Com esse globo aqui, esse tijolinho, né, velho? Tem até uma destino no meio aqui, tá vendo a parede? É, é, é. Eles queriam falar, eles queriam, tipo, os tijolinhos retangulares. E depois eles queriam para trás, ó. É, eles queriam falar que é o tijolinho retangular, não. Tem, tipo, uma piada diferente aqui de tijolinhos menores. Vamos testar o negócio da velocidade nos mobs? Ó, tem um esqueleto ali, serve... Ai. Cara, tem dois esqueletos ali. Já vi um esqueleto ali, né? Vamos ali, eu tenho uma aranha e dois esqueletos. Pera aí, eu vou chegar bem perto pra ter certeza que vai funcionar. Eles estão... É lá, eles estão... Tá saindo bolinho, significa que eles estão feitiçados, assim. Olha o esqueleto aí, vamos ver. Ele tá de boa lá, paradão. Isso. Olha, ele tá mais rápido, olha lá. Ele corre sim. Corre muito mais rápido. Ele corre também, mano. Que da hora, estão funcionando os mobs também. Nossa, agora eu... Ô, turma, eu vou lá no mar, no escuro. Só que eu vou correndo que eu vou tomar essa poção de agilidade. Boa. Ah, nossa, que da hora. Ah, consegui. Consegui. Nossa, tá, noite ficou, tipo, como se fosse dia. É, ele dá uma boa clareada. Mano, embaixo d'água é tudo. É, embaixo d'água fica bem claro. Nossa, eu nada rapidão também. Como poção de velocidade? É. Ah, acho que eu encontrei alguma coisinha aqui. Tava procurando, procurando, procurando. Encontrei, hein. Cara, tem um baú aqui. Ah, tem um relógio. Tem um mapa do tesouro. Finalmente encontramos o mapa do tesouro, galera. Encontrei um relógio também. Nossa, minha poção de água tá acabando. Acabou minha poção de água, turma. Eu vou no meio da água. Quero. E uma picareta, por favor. Visão noturna também, pra ir baixo d'água aqui. Tá, visão noturna. Se já que vocês estão fazendo, faz tudo potente isso daí com bastante tempo, meu. Coloca uma redstone em tudo. É bom. Isso é um café também. Mas vamos, vocês querem ir lá pro tesouro aqui, onde o tesouro tá marcando? O mapa tá marcando. Que a gente podia fechar nesse tesouro, hein. Vamos pro tesouro, então. Nicole, cola em mim. Cola em mim. X do tesouro é aqui, turma. Aqui já? Estamos bem em cima do X do tesouro. Nossa. Sai dele, sai dele. O que? Ah! Ai! O que foi, pô? O Creeper estourou na gente. Nossa, Marcos, você me assusta, cara. Ô, louco. Nossa, eu só escutei a explosão, só. Não, eu tava da praia, eu só vi o Creeper se aproximando, assim. Aquela cara de, hello, it's me. Vocês tão no lugar certo mesmo? Sim. O Gera falou que é aqui. Exatamente, é exatamente aqui. Tenho 100% de certeza que tá falando. Não, o mapa tá aqui. As vezes é aqui fora na água, hein? Pode ser, pode ser. Normalmente fica na areia macia. Achei. 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 Geralmente aqui onde eu tô. Tem metal. Tem uma etiqueta que é minha. Peguei. Nossa, tem coração do mar. Nossa, tem bastante metal, mano. Achei medião esse baú, mas beleza. Turma, acho que é isso então pra esse episódio. Depois a gente continua fazendo umas outras poções. E eu adorei esse negócio aqui da visão noturna. Que dá pra gente navegar. Ai! Levei uma pancada do fantasma aqui. Porque a gente consegue olhar melhor no rio, né? A gente sai de barquinho. Meu, e anda um monte pra ver esses navios naufragados pra encontrar mapas do tesouro. Valeu, turma, hein? Acho que é isso daí, esse episódio. E a gente continua no próximo Procura do Professor Ibsenão pra encontrar. Tem algumas coisas que eu preciso encontrar ainda, mas a farm de XP não tá esquecida não, hein? Pode crer que nos próximos episódios ela vai aparecer. Porque houveram pequenas alterações, mas a farm de XP tá chegando aí nos próximos episódios. Porque eu vou ficar encantadão ainda, é muito louco. Vocês vão ver só. Beleza, turma? É isso daí. Abraço! Valeu e até o próximo episódio. Falou! Falou, falou!